Seja humilde, pois até o sol com toda a sua grandeza se põe e deixe a lua brilhar Acesse agora no Youtube o canal de Reggae e Remix Que mais cresce no momento Canal FC Chainz O rei dos lançamentos É, vai certo FC Chainz O rei dos lançamentos Vai certo No rei dos lançamentos Sem compromisso Vai certo No rei dos lançamentos Sem compromisso Sem compromisso É, vai certo Com seu jeito simples e humilde de ser Ele conquistou e vem conquistando a galera do Piauí e do Maranhão É, SC Chainz Vai seta no 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 sem compromisso Vai seta no seta no seta no seta no seta no sem compromisso Eficientemente no seta 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 no sem compromisso Eficientemente no rei dos lançamentos O cara respeitado é o que ele pintou o maior Leve para sua cidade a sequência de ranking remix Que é o maior sucesso 086-9455-8720